Números, variáveis, formas geométricas, tudo ao nosso redor está repleto de matemática. E quem gosta das ciências exatas pode ingressar no curso de licenciatura em matemática que você confere agora no índice UFSJ. O curso teve início em 2003 e os profissionais que são egressos do curso são habilitados para serem professores de educação básica. Acontece que alguns desses profissionais que são formados aqui pelo curso de matemática embora seja uma licenciatura, acabam saindo para desenvolver pesquisas na área de matemática pura na área de matemática aplicada, desenvolver pesquisas na área de educação, na área de educação matemática e acabam ingressando em universidades ou faculdades e dando aulas em cursos superiores. Então, embora a nossa formação seja a formação de professores para a educação básica essa é a habilitação do curso de licenciatura em matemática a gente tem alunos que quando é egressos do curso também atuam nessas outras instâncias. O curso é oferecido no Campo Santo Antônio, durante a noite. São 40 vagas e a entrada é anual. A duração mínima é de 3 anos e a máxima de 6 anos. O aluno que ingressa no curso pode fazer uma iniciação científica. O curso oferece três grandes áreas de pesquisa, que são as iniciações em matemática que se divide em matemática pura e aplicada, educação e estatística. Particularmente, a minha área é matemática pura. Eu vejo coisas que eu não veria na graduação. Com isso, eu posso ter um melhor desempenho na minha própria graduação e ter conhecimento de coisas que, a princípio, eu não saberia. O curso oferece também projetos de extensão. Um deles é o Universidade na Escola, Escola na Universidade. Nesse projeto, a gente elaborou apostilas para trabalhar a Gincana Regional de Matemática, que vem subordinada à superintendência daqui de São João. E a gente também está trabalhando projetos de intervenção numa escola de quinto ano. E nós também desenvolvemos, no ano passado, um projeto de oficinas com foco no Enem. O objetivo maior do nosso programa é a gente incentivar os alunos do curso para eles estarem preparados também, quando forem lecionar no futuro. E incentivar também os alunos de escola em relação à disciplina matemática. Se o aluno quer viver a experiência de ser professor durante a graduação, pode ingressar no PIBID, Programa de Bolsas de Iniciação à Docência. Ele me ajudou bastante, porque eu tinha dúvidas se realmente eu queria ser professora. E com a experiência que a gente tem no PIBID, foi possível tirar minhas dúvidas, os meus medos, e conhecer realmente como o professor pode atuar dentro da escola, ajudar os alunos. Atualmente, o nosso projeto está desenvolvendo intervenções. E essas intervenções são de acordo com o que o professor está dando em sala de aula. Ou seja, se o professor está trabalhando com uma matéria e ele acha que os alunos estão com dificuldade, ele comunica com os alunos que vão fazer a intervenção na escola e a gente prepara alguma atividade que possa desenvolver com os alunos.